O governo federal, por meio do Conselho de Ministros da Câmara de Regulamentação dos Medicamentos, anunciou o aumento de até 6,31% na comercialização de medicamentos no país. A notícia foi bem recebida pelo Conselho Regional de Farmácia. Sem dúvida, para a indústria farmacêutica, o reajuste é positivo, porque é o reajuste anual dos medicamentos, que são produtos de preços tabelados pelo governo, e no final de março, para início de abril, todos os anos, a CEMED, que é a Câmara de Regulação dos Medicamentos, faz esse reajuste, que no caso é baseado no IPCA, na inflação, nos grupos de medicamentos que tem mais oferta no mercado. Quem não ficou muito feliz com a notícia foi seu Francisco Freitas. Economista aposentado, seu Francisco sofre de problemas cardíacos e utiliza muitos medicamentos. Para ele, este aumento vai interferir diretamente na sua renda. Qualquer preço que aumente vai para o bolso do consumidor. Eu acho que, de qualquer maneira, perjudica o consumidor. O reajuste no preço dos medicamentos é anual e tem mais ênfase nos produtos com maior concorrência no mercado. Produtos que têm maior número de genéricos, por exemplo, têm um aumento maior, devido à ampla disponibilidade do produto. Aqueles medicamentos que tiveram maior reajuste são aqueles que têm maior concorrência, maior número de marcas, maior número de apresentações no mercado. E aqueles que têm também maior concorrência de genéricos têm maior reajuste. E aqueles de menor giro ou menor concorrência, eles dão reajuste menor. Os produtos considerados de concorrência intermediária terão um aumento de 4,51%. E os considerados sem concorrência serão reajustados em 2,70%. E os produtos considerados sem concorrência no mercado.